Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Estou com a voz ruim porque minha garganta está ruim também No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho a minha preparação para a viagem E eu comecei pintando o cabelo Eu vou colocar um videozinho para vocês que eu fiz ontem, a hora que eu abri a tinta e tal e pintei E aqui eu já estou com o cabelo pintadinho Eu gostei bastante essa tinta, eu achei um pouco melhor do que a outra que eu estava usando Porque a outra ressecou demais o meu cabelo Eu vou preparar a tinta, essa garrafa amassada não faz parte Ó, na tinta veio um shampoo e um condicionador de brinde Vou testar Aí a cor que eu vou passar é essa Tomara que essa seja boa, né? Da marca... Cadê? L'Oreal E essa não é de espuma, tá? Por isso que eu peguei condicionador Condicionador? É condicionador? O que chama é esse, gente? É, é um hidratante de cabelo, mas esse aqui é do Brasil Porque quando eu vou usar tinta que não é espuma Um pentinho Uma ampola O que é essa ampola? Para coloração As tintas E um tratamento Aqui dentro vem um... uma luva, né? Que sempre vem em tamanho enorme, não sei porquê, porque eles fazem umas luvas tão grandes O que mais? Só isso, gente Ah, gente, se você for usar essa tinta aí Uma dica que eu dou para você É compra mais Eu comprei só uma Porque a tinta do Brasil Sendo só uma Dá para o meu cabelo Mas essa daí Ela é muito grossa Então eu tive que pôr muito creme Para eu conseguir passar no meu cabelo inteiro Então se você tiver cabelo do tamanho do meu Mais ou menos Compra duas, tá? Na próxima vez eu vou ter que pegar duas também E ontem ainda de noite Eu arrumei a minha mala também Como é uma mala pequena Mala de mão Eu vou levar pouca coisa Eu já consegui deixar organizado ontem Eu arrumei a mala E também fiz as minhas unhas já ontem É eu mesma que faço, tá, gente? Gente, minha mala está muito fácil de ser montada Eu sou... até que foi bem prática, viu? Eu vou... aqui Coloquei as roupas que eu vou... Tem chance de eu ir no evento Porque eu não sei ainda qual Tô levando pra já ainda me ajudar Tem dois vestidos E um conjuntinho social De calça e camisa Dependendo do tempo Na hora que eu chegar Eu vou vestir E a já vai me ajudar Aqui tem uma roupa Que eu vou usar no domingo Antes de eu ir pro evento E tem um pijama Aí tem duas opções Dois sapatos Um que eu vou usar no evento E um que eu vou usar durante o dia Antes de ir Calcinha e meia Aqui tem as... Biju Que eu vou usar Ai, falta pegar o desodorante Agora que eu lembrei Porque eu lembrei que eu coloquei um perfume aqui dentro A bolsa Vou levar só uma bolsa E a bolsa que eu vou Na verdade eu queria já ir Com a bolsa, sabe? Acho que vai dar até Porque eu não preciso pôr na mala Verdade Daí eu levo uma bolsa só, né? Aí aqui Eu vou levar essa paleta aqui Pra fazer a maquiagem De base eu vou levar essa daqui E o resto Eu vou escolher o que tá aqui na minha necessaire, sabe? Que é o que eu realmente uso Então Eu nem mexi aqui, sabe? Talvez no máximo Eu escolha algum Batom Diferente do que tá ali Não sei Mas de resto Tudo que tem aqui Tem ali também Porque eu deixo Algumas coisas aqui Quando eu vou me maquiar aqui E deixo as coisas ali Quando eu vou me maquiar Lá embaixo, né? Tô bem básica, gente Básica, básica Ai, e o perfume que eu vou levar Inclusive é esse aqui, ó Não sei se vocês já conhecem Esse cheirinho Ai, gente Eu amo Eu amo isso aqui Lembra o meu cheiro da minha adolescência Sabe? Esse Tati Marcaram a minha adolescência E tem um perfume da Prada Que eu experimentei aqui no Japão Eu fiquei louca por ele E o cheirinho é exatamente igual o Foray, gente Igualzinho, igualzinho Ai, quando eu fui agora pro Brasil Eu comprei Só tá a caixinha aqui Porque o perfume tá ali Os meus perfumes eu guardo todos na caixinha Eles conservam melhor, tá, gente? Caso você ainda não saiba, né? Ai, eu vou levar esse aqui também Não sei Eu acho que já tem essas coisas na casa dela Mas Pelo sim, pelo não Vou levar Eu sempre levo esse aqui quando eu vou viajar Tem tudo aqui Que você Ai Que você possa precisar Caso uma roupa descostura Então É muito bom, né? Vou levar esse setinho aí também E é isso, gente Minha mala é isso Basicamente aquela ali A roupa que eu vou amanhã Agora eu vou colocar tudo ali dentro E está pronta E daí hoje de manhã Que é o dia que eu já vou viajar Eu fui lá colocar os meus cílios Eu coloquei em outro lugar dessa vez Que é em frente à minha casa Então eu vou ver como que vai ficar os cílios de lá Se eu gostar Eu vou começar a pôr só ali Porque daí é mais pertinho, né? E ai, gente Dá uma ajuda e tanto, né? Algumas pessoas me perguntam Se dói, se incomoda E não, gente Eu não sinto incômodo nenhum Dor nenhuma Pelo menos lá no que eu colocava antes Não, né? Vamos ver agora dessa vez Como que vai ser, tá? Aí agora a gente veio que lavar o carro O Italo está limpando aqui Lá onde eu coloquei os cílios Eu não filmei nada, tá? O Italo está limpando o carro E depois não sei o que a gente vai fazer Mas eu vou filmando para vocês O dia inteiro, tá bom? Nada de chegar aos negros Viemos almoçar no cichinho Que isso? Não, isso é na gueta Eu estou no chá Já comi um com bastante gengibre Limão, não? A coisa do Luiz que vindo Tá com uma coisa tão bonita De atum Madero Frecos Hã? Frecos Frecos Gente, eu já estou aqui na estação Para pegar o trem Eu não vim correndo nem nada Mas eu não quis filmar Porque eu fico triste Quando eu vou deixar a minha família Não é legal E é por isso que eu não filmei Mas já estou aqui No lugar do trem Eu cheguei cedo E já passou um shinkansen E eu fiquei cagando de medo Porque o negócio é muito rápido Gente, muito rápido mesmo Eu vou tentar filmar Vai passar dois antes do que eu vou pegar E eu vou tentar filmar um Para vocês verem 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 Mas já está falando que parece ser enorme Gente Vou pegar outro shinkansen Cheguei! Cheguei, não é você! Chegou! É o costume de falar cheguei! Dessa vez fui eu que cheguei! Ai meu Deus, ficou tão forte! Tô feliz, feliz! Ela tá tão linda, gente! Espero que não dá pra vocês verem! Tá tão bonita! Agora vai lá no Starbucks? É, esperar um pouquinho que nós temos um compromisso muito bom! É, eu vou ligar pro Ita! Até mais! Até mais! Vou mexer o buchinho um pouquinho, estamos na Starbucks! Olha como ela tá linda! Tô tão bonita! Olha como ela tá linda! Ai que carpinha linda! Carpinha! Carpinha cheguei! Carpinha cheguei! Ui, é comida também! A menina tá achando tudo esse trem aqui! É muito bom! Essa noite, meu Deus, amado, meu Pai querido! Eu só quero, Pai amado, nem pra receita! Esse vídeo te conto, Pai amado, meu Pai querido! E que desde já! E que desde agora, Senhor! Trabalho, Senhor, a Pai! E se mando toda hora da vontade! Tato! Deu! mammara... ... Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado de passar mais um videozinho comigo! Um grande beijo para vocês! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Quer dar tchau o que? Quer dar tchau? Boa noite. Tchau. Boa noite. Tô fazendo uma gordinha. Tô fazendo um boquê. Tchau, tchau. Tchau.